para ir comer galinha cabidela lá em cima do morro, fazendo hangout de cima do morro, que os gafanhotos iriam proteger não sei quem. Essas pessoas não foram responsabilizadas por isso. E as pessoas ficaram apavoradas, queriam ir para São Paulo, ficar junto do profeta deles lá. O Rubens sumiu mais de 15 dias sem aparecer na internet, porque estava com medo dos seus seguidores irem para lá. Então, depois que passou todo aquele processo, é que ele voltou, viu que não aconteceu nada e começou a criar, a costurar uma nova história. Isso me deixou muito pé. Me deixou muito pé. Aí eu falei, não, não dá com esses caras aí, eu não quero aproximação mais, não. Então, assim, foi isso. Esse tipo de profecias perniciosas, que esses caras não são profetas de porcaria nenhuma. Eu queria xingar um palavrão. Então, eles não são profetas de nada. Eles são apenas mentirosos e enganadores. São mentirosos e enganadores, tanto esses do YouTube, quanto os que estão igrejados lá, que estão mentindo para as pessoas diuturnamente. São falsários. Eles são falsários. Eles não seguem as escrituras, eles não ensinam as escrituras, eles não ensinam como ler a escritura. Eles não dizem para você, olha, você quer ler a Bíblia, então, para você que é cristão, essa é a minha opinião, para você que é cristão, começa pelo Novo Testamento, para você que é cristão, depois você vai lá no Velho Testamento, e aí você vai compreender. É como o saga de alguns filmes. Eu vou falar do caso do Star Wars. tem a saga que conta, sei lá, três filmes, uma trilogia conta um filme, e depois você volta lá atrás para descobrir como certas pessoas... Então, forma-se mais uma... vamos dizer assim, mais uma outra trilogia para poder explicar aquilo que você viu anteriormente. Ah, então isso aqui aconteceu por conta disso, disso, disso. Então, é mais ou menos isso. Então, você leia o Novo Testamento, que você é cristão, não é judeu, lê o Novo Testamento, aí depois você volta lá no Velho Testamento e começa a desmembrar a coisa, e você vai dizer assim, ah, tá. Então, era por causa daquilo. Porque nós somos cristãos, então a gente já tem a base do cristianismo entranhada. Olha, tá ali, o cristianismo tá entranhado, nós já aprendemos alguma coisa do cristianismo. Muitas das vezes, acho que nós aprendemos errado pelo menos 70%. Tá errado. Mas você já tem isso dentro de você, já tá entranhado, então você consegue. Aí você vai lá no Velho Testamento e começa a falar, caramba, é isso, olha, olha, tá, ah, tá, foi isso, é por isso, então é isso aqui. Então você vai costurando e vai compreendendo. Você tem que ler tudo, você ficar lendo versículo fora do contexto, vai dar ruim. Eu já vi o Silas Malafaia fazendo coisa muito pior. Na época eu gravei um vídeo aí falando disso. Eu descobri esse vídeo no HD externo que eu tenho aqui, e deu vontade de postá-lo novamente. O Silas Malafaia pega um verso e é um capítulo, aí nesse capítulo ele vai escolhendo palavras-chave. Ele diz com a própria boca dele que naquele capítulo tem palavras-chave, que é como se fosse um código a ser desvendado, que era, ele estava tentando justificar os dismos e as ofertas. Então ele pegou uma palavra, ele pegava uma palavra aqui embaixo em um verso, outra palavra lá em cima em outro verso, porque que o versículo é meio complexo. Por isso, o cara fica livre para ficar costurando a escritura atrás de palavras para formar, ele formou um novo, ele formou um novo versículo usando palavras de diversos versos ali aleatórios. Uma outra coisa que ele fez uma vez para justificar de quem falasse dele na internet iria morrer, porque ele era profeta de Deus. Quem falar de mim na internet, eu falo dele até hoje, desde aquela época, Deus nunca me matou, ele falou que Deus ia matar aqueles. Então, assim, nós estamos hoje vivendo tempos terríveis em que os pastores, quando se sentem ofendidos, eles querem que Deus mate as pessoas. Imagina, eles querem que Deus mate as pessoas. Cristo repreendeu Pedro porque cortou a orelha de um soldado que em tese era seu inimigo e iria lhe levar para a morte e ele repreendeu. Aí os pastores ficam injuriados e querem... Ele não é o único, não. Tem vários outros pastores aí. O YouTube está cheio de vida desses pastores desejando a morte de outras pessoas porque desafiaram a sua autoridade ou falaram dele na internet. Não diziam que eles estão ricos, que eles roubaram, que eles fizeram isso quando contam seus podres. Aí eles dizem que Deus vai matar. Então, Silas Malafaia, para justificar uma morte, ele pega um verso que fala de açuero lá e aí ele fala... Tanto é que ele fala que no teleprompter lá, no negócio lá, aparece um ponto. Sendo que o versículo ainda tinha mais umas dez palavras para frente e ele botou ali e finalizou a frase e ficou um ponto lá. E eu peguei e gravei um vídeo sobre isso, mostrando, inclusive, onde ele faz. Ele estava em Recife, um monte, milhares de pessoas assistindo o culto dele e ele falando de que Deus ia matar, que eles estavam falando mal dele na internet. Então, assim, os pastores de hoje são assim. É por isso que Cristo já se precaveu e já disse que ele é o único pastor. Ele é o único. Não tem esse pastor, guia, bispo, nada. Não tem esses caras, não tem. Nós vamos nos reunir para conversar todos ali. Vai ter uma pessoa mais experiente, é normal de ter uma pessoa mais experiente, mas nós somos todos iguais. Nós não somos divergentes dele, ele não é melhor do que nós. Ele não é melhor do que nós. O único pastor é Cristo, não sou eu que estou dizendo, é a Escritura, o próprio Cristo. Esses caras que estão aqui hoje são os mesmos que estão profetizando coisas ruins. Ninguém profetiza coisa boa, só coisas ruins. Ninguém profetiza coisa boa, só coisas ruins. Esses mesmos caras que estão profetizando aqui, agora, são os mesmos que faziam essas presepadas há dois mil anos atrás. São os mesmos que Cristo falava que eram hipócritas, mentirosos, raça de víboras, que confabulavam, que se juntavam com os políticos. Os religiosos hoje estão fazendo a mesma coisa, se juntando com políticos para eliminar adversários. Imagina isso, imaginem, olha, isso é tão absurdo você saber que políticos e religiosos estão juntos do mesmo jeito. Um monge uma vez falou que o cenário, o que mudava era o cenário, mas os personagens são os mesmos. Eu tenho isso na minha cabeça cada dia mais forte. Eu vejo se repetindo, às vezes pode se repetir diversas vezes durante a nossa vida, o mesmo processo. O que a gente está vendo hoje, essas costuras de políticos com religiosos e políticos falsários como aquele Constantino, que alavancou de certa forma o cristianismo, um falsário daquele, um vagabundo daquele, que era simplesmente político, nada de religioso, se ele era religioso ele era pagão, adoravam outros deuses, nunca foi proibido adorar outros deuses lá, desde que ele mantivesse o cristianismo lá, porque era interessante para ele ter o cristianismo ali. Então, falsários como Constantino são os mesmos de hoje, confabulando político falsário, confabulando com religiosos falsários para eliminar adversários, assim como fizeram com Cristo, eliminando adversários, não que adversários aqui se comparem com Cristo, estou dizendo a história da confabulação, da malandragem, da safadeza para se livrar de outras pessoas, ou seja, se você é meu inimigo eu vou me livrar de você utilizando a política e a religião. Imagine, imagina que coisa sórdida, coisa suja, nojenta, caramba velho, caramba, caramba, vou ler aqui, eu acho que eu vou acabar. Tiago Lima, botando medo nos vídeos, boa tarde, meu amigo Rareis, boa tarde, só tem vídeos ruins no YouTube do Tiago, eu não conheço esse Tiago, eu trabalho com um cara chamado Tiago Lima, nunca tem vídeo de boas notícias, a intenção não é trazer boas notícias porque boas notícias vai te deixar um pouco mais confortável, vai te deixar um pouco mais, vamos dizer assim, não que você tenha que trazer só boas notícias, mas a palavra evangelho significa boas novas, e essas boas novas significam boas notícias, nem sempre significa boas notícias do mundo material, mas do mundo espiritual, mas os caras não trazem boa notícia nem do mundo material, nem do mundo espiritual, primeiro, do mundo espiritual eles não trazem porque eles não têm acesso, vocês podem ter certeza disso, esses caras não têm acesso livre ao mundo espiritual, vocês podem ter certeza, podem botar isso na cabeça e podem ficar tranquilos, esses caras não têm acesso ao mundo espiritual, eles não têm acesso direto a Deus, Deus não fala direto com eles como eles dizem que fala, Deus não fala, Deus falar com eles vai falar com você e aí pra isso você precisa estreitar o seu relacionamento com Deus, faça isso, tenta, estreitar isso não demora muito tempo não, não demora muito tempo não, estreita, estreita seus laços com ele, ele começa a te mostrar as coisas, ele começa, do início ele não fala nada com você, ele não fala nada, Deus não fala nada com você de início, Deus não fala nada e eu vou dizer pra vocês eu não sou um fanático religioso, eu não sou um fanático religioso, eu não vivo dobrando os joelhos a cada momento aqui, eu não sou fanático religioso, eu não saio pregando nas ruas, ainda não enlouqueci como dizem que eu vou ficar louco escrevendo pelo chão e tal, ainda não enlouqueci a esse ponto, eu não sou fanático religioso, não obrigo as pessoas a religião nenhuma, ninguém segue aquilo que eu digo, mas, você vai começar, se você estreitar seus laços com Deus, ele vai falar com você, e é incrível como ele vai falar com você, eu estou dizendo pra você que de início ele vai só mostrando coisas, você não vai compreender, não vai entender, não vai aceitar, e as coisas vão vão indo, vão indo, vão indo, vão indo, e você tem que estreitar esse laço, porque se você parar na primeira coisa ali, você não vai avançar nessa amizade, isso é como uma conquista, é como um namoro, você vai ter que, como eu falei da amizade, ela tem que avançar, então as coisas vão acontecendo e você vai compreendendo, você tem que elevar o nível, porque você está aqui, aqui está o nível, você está aqui, aí você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, isso é gradativo, vai subindo, vai subindo, quando você empatar aqui, aqui, quando você empatar aqui, nível, aqui é só espiritualidade, ela empata aqui, aí aqui dá uma empacada, aqui dá uma empacadinha, e aqui é onde a coisa tem que trabalhar para subir, aí, meu amigo, depois que começa a subir aqui, aí você começa a ver as coisas com mais clareza, começa a entender, que as coisas não são como esses caras dizem, que não são como eles fazem, e aí você deslancha, e aí você começa a conversar com Deus, vai chegar um dia em que ele vai dizer que, para você, que esses caras são todos falsários, ele vai, tem um ou outro, ele vai dizer, você vai ouvir isso no seu ouvido, uma palavra, vai vir uma coisa espiritual, lá dentro da sua cabeça, e você vai entender, mas isso é uma questão que tem que trabalhar, e você tem que estreitar esse laço, se não houver esse estreitamento de laço, não há essa progressão, e aí você vai, de fato, se livrar desses caras, e vai ficar olhando de longe, e vai ficar pensando, caramba, a coisa é real e é séria mesmo, aconteceu com outras pessoas, aconteceu com Paulo, vocês esquecem que o Paulo era um criminoso, apóstolo Paulo é um criminoso, é um criminoso, não significa que os criminosos de hoje, que se escondem na igreja, tenham a mesma, a mesma, a mesma bênção, que Paulo teve, mas Paulo era um criminoso, perseguidor de cristãos, que fazia qualquer coisa, para eliminar o inimigo, entendeu? E eu espero muito, que esses caras, que são todos Paulos, antigos, né, esses Saulos da vida, que eles eram, são Saulos esses caras, são Saulos, eles ficam confabulando, tem algumas histórias aí, inclusive de pastor, que prendeu outro pastor, num porão amarrado, imagina, disputando território, quando vocês ouviram, Cristo pedir para alguém fazer isso, disputar território, e um tentar eliminar o outro, ô louco, é isso aí gente, valeu, muito obrigado, obrigado mesmo, pelo tempo de vocês, paciência, a gente não se vê mais, eu acho que eu não vou mais gravar, nenhum, eu estou dizendo que acho, mas não tenho certeza não, basta, eu tenho algum tipo de inspiração, que eu gravo, mas, se a gente não se, se vê mais aqui, feliz ano novo para vocês, tudo de bom, e que a gente possa melhorar, em 2020, não só materialmente, como as pessoas só querem materialmente, mas espiritualmente, né, e eu aqui lanço um desafio como pessoa comum, não tenho nada de especial, a mais do que ninguém, nada, tudo que eu falei aqui, sai da minha vivência, do que eu sei, do que eu vivi, eu já estou, fiz 51 anos agora, dia 24 de dezembro, então assim, eu tenho um pouco de experiência, de vida, inclusive, e eu digo para vocês, que essa, esse estreitamento de laços com Deus, é um negócio, é uma coisa, vocês experimentem, façam esse teste, vão estreitando os laços com Deus, vão criando amizade com Deus, Deus não é um menino, um menino, ou um seu colega de banco, ou de trabalho, não é isso, Deus, embora ele seja tudo isso, porque Deus é poderoso, é maravilhoso, ele é tudo isso, inclusive, mas ele é muito mais, ele é muito mais, ele é o, ele é o cara que vai te ouvir primeiro, vai ouvir, mas ele tem, você tem muita coisa para falar para ele, ele vai te ouvir, o problema é que nós somos imediatistas, a gente quer falar com Deus, e já quer que ele responda, e ele não, não responde assim, não é porque ele é arrogante, porque não, ele não responde assim, ele quer te conhecer primeiro, Deus conhece, todos conhecem, mas ele não tem intimidade com você, ele conhece a mim, conhece você, ele não tem intimidade com você, então ele vai criar essa intimidade, você vai ser íntimo de Deus, cada um na sua singularidade, então você vai ser íntimo de Deus, e Deus vai fazer algumas transformações na sua vida, devagarinho, se preocupa não, vai dar tudo certo, agora você tem que fazer esse estreitamento aí, entendeu? Estreita os seus laços com Deus, que vai dar certinho, então isso aí, valeu, muito obrigado pelo tempo de vocês, paciência, até uma próxima. Tchau,